Impeça a catástrofe. Só o Senhor, meu Deus, pode nos livrar desse cometa devastador. O dia da colisão se aproxima, e se isso acontecer, será o fim de tudo. Eu vi na minha bola de cristal a fúria desse astro que nos ameaça, e senti nele toda a força do mal. Só Deus, Todo-Poderoso. Pode nos salvar. Nossa, Bia. O que eu tenho em você? Por quê? Não gostou? Bom, é que nós dois, a gente nunca tinha se beijado assim. Esse beijo foi pra você nunca se esquecer de mim e me perdoar depois. Perdoar o quê? Eu disse depois. Quer mais um? E peixe gosta de água? Com uma condição. Já topei. É uma bobagem. Curiosidade minha. Bia, fala logo. Não fica bravo comigo. Mas será que você deixava eu ver o tal Anel do Poder? Não, Bia. É uma péssima ideia. Nem pensar. Tá bom. Então esquece. Bia, esse lance do Anel é muito perigoso. Mas e aí? Você não é um menino vampiro, cheio de poderes? Vai dizer que não pode me proteger? Bia, isso é muito baixo astral, entende? Zeca, eu só quero ver. Não leva a mão, mas não vai dar mesmo. Mas o que tem de mais? É só mostrar? Parece que desconfia de mim. Ai, tá bom, tá bom. Mas só um instantinho, promete? Claro, mostra logo. Estou morrendo de curiosidade. Nossa! Muito, muito lindo. Chocante. Muito lindo. É, quem vê, pensa que é bonito, mas não é nada disso. Agora, Bia... Não, não. Espera. Espera só mais um pouquinho. Tem uma coisa que eu não entendi. Por quê? Como é que esse anel podia caber no dedo do Conde Drácula, depois do Galileu, depois do Rodrigo e agora no seu? Ele se ajusta no dedo de quem usa. Magia de vampiros. Ah, não. Não acredito. Bia, sério. Eu juro. É impossível. Vai dizer que cabe no meu também? Com certeza. Ah, não. Não acredito. Só experimentando. Bia, Bia, esquece isso. É muito arriscado. Mas é que parece que eu vou tirar pedaço. Você nunca foi assim, sabia? Egoísta. Bia, não é isso. Eu já expliquei o porquê. Já. Já explicou assim mil vezes. Acontece que eu não confio em mim. Maior injustiça. Eu não acredito que você vai brigar comigo de novo por causa dessa porcaria de anel. Não é isso, Zeca. É que você desconfiando assim de mim, poxa, eu me sinto, sei lá, uma bandida. Tá bom. Tá bom. Como você é cheia de vontade, poxa. Olha só, não é que serviu mesmo? É. Agora me devolve. Primeiro o seu prêmio. Que prêmio? Bia, essa foi demais. Me perdoa, tá? Perdoa o quê? Por estar distraído. Como é que é, Bia? Vamos embora. Adeus, Zeca. E aí E aí E aí